Questão 127, pessoal, questão 127 aqui. Essa 127, pessoal, na minha opinião, ela vai ser considerada uma questão difícil, tá? É uma questão que até na internet a gente encontra. Óbvio, vai ter um consenso a maior parte das pessoas pensando em uma determinada coisa. Mas eu já vi divergência de gabarito nela na internet, tá? A gente vai responder ela agora com vocês aqui, ó. As aves apresentam dois tipos de músculos em seu corpo, vermelho e branco. Não só as aves, tá? A gente tem esse músculo também. Lembra, pessoal, músculo vermelho é a fibra vermelha ou escura, aquela que tem mais mioglobina. A fibra branca ou clara é aquela que tem menos mioglobina. Lembra que a gente sempre fala pra vocês, né? Na sala de aula a gente comenta sobre isso especificamente, tá, gente? A fibra branca, ela é muito mais rápida e explosiva. E a fibra vermelha, ela é mais lenta, mas ela consegue fazer atividade por mais tempo. Entendeu? Fibra vermelha e fibra branca especificamente. A questão tá falando a respeito desses dois tipos de fibras, ó. As aves apresentam dois tipos de músculo, vermelho e branco. As aves migliatórias como garças, gansos e pato selvagem, tem músculo vermelho bem desenvolvido, com ampla rede de vasos sanguíneos, ó. Esse músculo vermelho com muitos vasos sanguíneos, tá, gente? Vai aumentar o suprimento de O2, vai fornecer mais O2 pras células. E isso vai estar diretamente relacionado ao aumento na taxa de respiração, tá? Nas viagens por grandes distâncias, os músculos são fundamentais porque favorecem o quê especificamente? Olha, gente, na minha opinião, a princípio, né, essa questão, ela deixa um pouquinho de dúvida, tá? Na minha opinião, sim. Eu eliminaria aqui a execução de manobras, porque músculo vermelho não dá mais manobra que o outro, tá? A aerodinâmica, porque a aerodinâmica é forma do corpo, não tem nada a ver. E as grandes velocidades, porque na realidade o músculo vermelho seria muito mais rápido, tá? A gente ficaria entre esses dois pontos, tá bom? Esses dois pontos. O O2 em maior quantidade favorece mais taxa de respiração e isso favorece mais atividade metabólica. E isso favorece o metabolismo mais elevado nessas aves. Porém, gente, ó, o voo em grande altitude seria, no caso, uma irrigação melhor do músculo pra poder fornecer mais oxigênio. Só que, pessoal, essas aves que voam em grandes altitudes, geralmente elas têm sacos aéreos, né, pulmões com expansões e sacos aéreos que favorecem o armazenamento de oxigênio, entendeu? Mas, ao meu ver, tá, gente, essa letra E, na minha opinião, não fica totalmente descartada, tá? Não fica totalmente descartada. Na minha opinião, a letra E, ela também poderia ser considerada uma letra coerente. Óbvio que a letra B tem a sua coerência porque aumenta a quantidade de oxigênio, favorece mais atividade metabólica e vai ter mais suprimento de ATP. Já que as fibras brancas fazem mais fermentação. Já que elas atuam em atividades mais explosivas, entendeu?